Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber. Coletânea de Uriel Uriel 16 de outubro de 2010 Eu sou, Uriel, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão, aquele que lhes traz o novo Evangelho. Eu sou o Arcanjo que intervém e interfere nesse momento mesmo, em conjunto com o Arcanjo Metatron, em seu tempo descontado. Eu sou, antes de tudo, para vocês, essa noite, Anjo da Presença. Aproveitemos deste espaço de ativação da Mercaba Interdimensional Coletiva para viver, primeiramente, em silêncio, a presença. Em seguida, eu guiarei sua vibração no triplo caminho da triunidade, passando pelas doze estrelas de Maria, de acordo com o caminho de Maria, de acordo com o caminho de Cristo e de acordo com o caminho de Miguel. Em primeiro lugar, comunhemos juntos, unidos e unificados. Vibração, unidade, luz e fogo, coração e unidade. Presença, efusão vibratória. Presença, Cristo, efusão vibratória. Presença, Miguel, efusão vibratória. Tomemos juntos, vocês e eu. Eu e vocês, unidos e unificados na vibração, presença. Três caminhos, ativando a coroa radiante da cabeça e conectando a Mercaba Interdimensional. Primeiro, o caminho de Maria. Vocês têm apenas que acolher sem esforço, sem mesmo um reconhecimento anatômico. Somente vibrar. Ao, atração, repulsão, clareza, precisão. Im, is, unidade, profundez. Que riste, visão, od, presença, efusão vibratória. Vibração, unidade, presença, efusão vibratória. Tomemos agora o caminho, Cristo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além do bem e do mal, na clareza e na precisão. E na unidade se revelam profundez e visão. Percorramos agora o terceiro caminho, Miguel. Ao, atração, clareza, in, unidade. Que riste, od, ao, repulsão, precisão. Is, profundez, visão, od, efusão vibratória. Vibração e fogo, presença, alinhados, efusão vibratória. Vibração, silêncio, acolhimento, efusão vibratória. Eu sou o arcanjo Uriel. Presença, presença, unidade e verdade. Luz e fogo, vibração, efusão vibratória. De espírito a espírito e de fogo a fogo, amor e luz em unidade. Acolhimento e recolhimento, sejam a paz, sejam o fogo. Gratidão, silêncio e recolhimento em seu templo. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro deste canal. Apoie-nos. Muito obrigada.